Graças e paz, meus queridos, meus amados, hoje eu quero trazer pra você um vídeo rapidinho falando de um assunto muito polêmico e é polêmico de verdade, certo? Afinal de contas, pregadores e cantores estão cobrando valores grandiosos pra cantar e pra pregar nas igrejas, né? E hoje eu vou trazer um pequeno vídeo da Andriele, o Adriele Zandoná, uma cantora, filha de um pastor de uma igreja Assembleia de Deus lá da cidade de Panambi, Rio Grande do Sul. E o que você acha? Você vai deixar nos seus comentários aí embaixo. O que você acha? Cobra ou não? O que você acha, meu irmão? Bom, primeiro a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 2, eu quero ler pra você. Ler com você, na verdade. Vamos ler? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mais de ânimo, pronto. Ó, voluntariamente, voluntariamente é de graça, voluntário, certo? Isso é o que diz a palavra de Deus. Agora, se você não quer seguir a palavra de Deus, meu querido, aí é problema seu. Sempre usa aquela passagem, né? O obreiro é digno de seu salário, é complicado. Mas eu quero trazer, então, pra você, esse pequeno vídeo da Andriele Zandoná, e ela vai falar um pouquinho sobre o assunto aí pra vocês. Tranquilo? Vamos lá. Irmãos, a paz do Senhor. Eu hoje estou aqui pra falar de um assunto um pouco complicado. Os irmãos sabem que eu sou filha de pastores, então eu estou muito envolvida nos eventos que saem na igreja. Não cabe a mim ligar para os pastores itinerantes, os cantores, pra ver como trazê-los aqui para os nossos eventos. E eu confesso aos irmãos que eu estou decepcionada. decepcionada com esses pastores aí do Brasil, né? Que cobram horrores, horrores, pra vir pregar aqui uma noite. Esses camaradas vêm cobrando aí valores exorbitantes, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil, alguns cobrando 100 mil reais pra pregar na igreja, pra cantar na igreja. E muitas vezes tem pessoas passando fome, né? Gente passando fome aí na igreja, irmãos da igreja que estão passando fome, sofrendo aí, com conta de luz e água pra pagar, enquanto a gente pega todo o dinheiro que arrecada pra dar pra esses camaradas. É complicado demais dar conta. Panambirmos é uma cidade no interior, o aeroporto mais... Rio Grande do Sul, o aeroporto mais perto, aqui é Passo Fundo. Uma passagem que custa em torno de 1.500. E daí ainda querem trazer acompanhante, ter que pagar todas as despesas, é claro. Mas daí cobram, sabe quanto? 3 mil por noite. Onde já se viu cobrar 13 mil por noite pra pregar meia hora? Uma hora? Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Daí, né, eu... Pra mim, agora, acreditar nas mensagens dessas pessoas aí, ó... Só assim, Deus mude eles, né? Eles mudem. Se arrependo, cai o temor sobre eles. Pois é, meu querido. Você viu aí que a Andriele Zandoná e a menina falou muita coisa interessante, né? O que ela falou é pura verdade. Eu tenho certeza que você vai querer dar o dislike. Porque essa semana minha eu tava observando que muitas pessoas estão dando dislike no vídeo porque não concordam muito com o assunto, né? O assunto é polêmico, mas o assunto é bíblico. Eu não tô falando aqui nada fora da Bíblia. É a Bíblia que tá falando. E a Andriele Zandoná também não falou nada fora da Bíblia. Tudo que ela falou é pura verdade. É evangelho verdadeiro. E muita gente não gosta. Então, sai aí do nosso canal. Dá dislike, aquela coisa toda. Mas eu acho, meu irmão, que eu acho que você tem que estudar a Bíblia. Acho que a Bíblia é o que você tem que estudar. O que nós temos que estudar. E vigiar, né? Porque esses camaradas vêm cobrando aí valores exorbitantes. Cinco mil, dez mil, quinze mil, vinte mil, quarenta mil. Alguns cobram cem mil reais pra pregar na igreja, pra cantar na igreja. E muitas vezes tem pessoas passando fome, né? Gente passando fome aí na igreja. Irmãos da igreja que estão passando fome, sofrendo aí. E com conta de luz e água pra pagar. Enquanto a gente pega todo o dinheiro que arrecada pra dar pra esses camaradas. É complicado demais dar conta, viu? A palavra que eu deixo pra você hoje é que... Jesus disse em João 15, verso 15. Que não nos chamaria de servos, mas sim de amigos. Então, como Jesus disse isso, ele disse porque ele sabia que muita gente ia trabalhar pra ele. E aí no negócio não é trabalho. Trabalhar espera salário mesmo. Com certeza tá esperando. Mas olha, tem gente também que não é só um salarinho, né? Tem gente que tá aí vivendo com dinheiro, curtindo a vida, né? Nos grandes luxuosos hotéis, nas mansões. Empregadores aí que andam com carrões, né? Poxa vida, é difícil. Talvez algum amigo meu aí que é pregador vai dizer assim... Ah, mas o pastor Verão tá falando isso aí e tal. E tá indo até contra a gente, né? Porque tem muitos que pregam e ganham um trocado pra pregar. Mas hoje sim, se você quiser ajudar um irmão, dar uma força pro irmão, dar aí uma ajuda financeira pra ele fazer uma cesta básica, ou pra ele manter aí... Tudo bem, não vou dizer que seja errado, né? Já virou comércio. E eu gostaria que você meditasse nesse vídeo aí. Vou deixar mais um pedacinho do vídeo. E você já aproveita, deixa o like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Deus abençoe que Deus possa estar contigo cada vez mais nessa caminhada. Fica na paz, um grande abraço. Irmãos, olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 10, versículo 7. Por onde forem, Jesus falando. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. De graça, recebestes. De graça, dai. Mas o que vocês estão fazendo? Cobrando. Cobrando. Sabe o que vocês são? Usurpadores da fé. Prostitutos da fé. Que pra ter uma noite de intimidade tem que pagar. É isso que vocês são. Infelizmente. É isso. Olha o que diz mais aqui a palavra do Senhor. Da onde? Da onde que Jesus cobrava pra pregar. Me diga, me prova na Bíblia. Me prova na Bíblia. Como diz alguns pregadores. Aonde é que os apóstolos cobravam pra pregar. Os nossos irmãos que morreram perseguidos. De verdade. Pra pregar. Pra anunciar Jesus. Pra que vocês querem ir pro céu? Se você já tem a glória de vocês aqui na terra. Já tem riquezas aqui na terra. Roubando, pegando da igreja. E o pior de tudo é que os pastores pagam esse valor. O pior de tudo é que as igrejas maiores pagam esses valores. Porque eles estão cheios de agenda. E tem agenda mesmo. Mas as igrejas pequenas não conseguem levar. E é claro que eles não vão pras igrejas pequenas. Eles querem multidão. Eles querem poder. Eles querem fama, sucesso. Meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar? O evangelho tá virado um comércio. Um comércio. Mas ainda, graças a Deus, tem remanescentes. Que quando vê uma coisa dessas não concorda. Você sabia, pastor, que quando você paga valores absurdos. Coisas que o membro da tua igreja tá passando fome. Você entristece a Deus. Você está cometendo pecado. Então toma vergonha na cara e não faça mais isso. Pelo amor de Deus. Porque no dia do juízo final, Deus vai cobrar. Vai cobrar. Desses que pagam. E desses que também cobram. Que dera. Que esse vídeo alcançasse aí alguém deles. Assistisse e caísse um pouco de temor. Porque vocês são usurpadores da noiva do cordeiro. Usurpadores. Querendo riquezas. Se beneficiar. Através da igreja do Senhor. Você quer ser um Deus aqui na terra. Você quer sucesso. Confessa de uma vez. O padre tá mentindo aí. Ele tá botando na internet aí. Que quer. Que faz alguma coisa pra Deus. Infelizmente. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Para que a mão de Deus caia sobre eles. Eles têm o temor. Temor. Porque pregam bem. Pregam. Eles estudam a Bíblia. Mas. Fazem tudo ao contrário. Do que Jesus realmente mandou. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar. Eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui. Para pedir oração. Vamos orar. Para que Deus entre com providência. Na vida desses pastores. Cantores. Evangelicos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar.